O que é isso? 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 Por que você quer saber? É... Posso? Vem calma. Vem calma. O que você quer comigo? Aceita. Aceita. Eu venho em paz. Mas veio com aquele homem. Ele não é confiável. É, deixa eu adivinhar. Aposto que nesse momento ele tá depenando a minha carroça inteira, levando todas as mercadorias que ele consegue carregar. Eu sei muito bem como comprar um ganancioso. Mas eu não sou um. Então come do pão que eu te dei. Obrigado. Se quiser eu tenho mais. Por que que você veio parar aqui nas ruas da Felícia? Eu nasci aqui. E... É verdade que você é sobrinha do rei Davi? É o que minha mãe falou. Vai saber. E... Você conheceu ele? Não. Desculpa, você não me falou o seu nome ainda. Pode falar, não precisa ter medo. O Zebadias. Zebadias. Muito prazer, Zebadias. Eu espero que sejamos grandes amigos. Um mercador amigo de um mendigo. Eu não sou mercador. Mas é aquela carroça que estava cheia de mercadorias? A minha esposa não vai ficar nada feliz quando souber que perdeu todos os objetos que tinha lá em casa. Mas foi por uma boa causa. Eu precisava dar um jeito de entrar aqui sem ser percebido. Eu não tenho nada pra falar, é melhor você ir embora. Calma, calma, calma. Eu só quero ajudar você. Quem é você pra me oferecer ajuda? Um espia? Não, não é isso? Não, não. Se escudar de soberão eu posso morrer junto com você. Mas calma, eu só quero conversar com você. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar a sair das ruas. Não, obrigado. Tá bom, tá bom, tá bom. Você quem sabe, se prefere continuar comendo migalhas pra sobreviver, ao invés de ter uma vida digna, eu não vou te obrigar a nada. Espera. É mesmo um homem de paz? Desde que seja sincero comigo, só vai ter minha gratidão e recompensa. O que você quer saber? Me fale de você. Quem era o seu pai? Eu não conheci. Mas minha mãe disse que era um soldado guerreiro de Davi. E ele sabia de você? Eu passei uma grande parte da minha infância vendo a minha mãe tendo esperanças de que meu pai voltaria pra buscar a gente. Mas ela morreu esperando. Você, por acaso, sabe o nome dele? Azael. É... O Azael morreu. Já faz tempo. Bom... Bom... Bom, agora... Tá explicado. Como você pode ver... Eu não tenho mais ninguém. Me diga o que você sabe do seu tio Davi. Eu não ouço quase nada sobre ele. Mas todo mundo sabe que o Riachs morre de medo dele. Eu acho que é bom. Pelo menos alguém tem coragem de confrontar aquele maluco. Zé Badias... Eu tenho uma proposta pra você. Que liga? Que liga? Que liga?